O laboratório de pesquisas em telecomunicações da Huawei em Dongguan, na China, pegou fogo hoje. Segundo o jornal South China Morning Post, os bombeiros foram alertados às 15h16 no horário local e as chamas foram extintas às 16h50. Não há relato de vítimas. O prédio que abriga o laboratório tem estrutura metálica e seu interior é revestido com material à base de algodão para isolamento acústico. Um vídeo feito no local mostra grossas colunas de fumaça saindo do último andar do edifício. O laboratório conduz pesquisas em equipamentos para redes 4G e 5G. O prédio fica próximo ao campus europeu da empresa, composto por vários grupos de edifícios que imitam o estilo de cidades da Europa. Mais de 25 mil funcionários trabalham lá. O prédio fica próximo ao nosso site. O prédio fica mais um efeito. O prédio fica mais um efeito. O prédio fica mais um efeito. O prédio fica mais um efeito.